Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais uma análise, título de agora é o Taishu e Alice, Episódio 3, vamos dar uma breve olhada aqui no menu, quais são as opções que nós temos aqui, mas vamos dar até para vocês visualizarem também, texto rápido, ele não tem nenhum tipo de opção gráfica né, certo gente, vamos iniciar o game aí, vamos fazer uma breve introdução dele, uma análise bem rápida aí para vocês poderem ter uma noção aí se o jogo vale ou não a pena aí a aquisição dele, vamos lá. Eu vou pular, tá, conforme eu disse no outro vídeo anterior aí, eu costumo pular as animações para ficar um negócio mais objetivo mais rápido, mas se porventura vocês não quiserem que pule, coloque nos comentários lá que a gente vai estar avaliando. Tem alguém andando? Estranho, hein, o personagem fica fazendo sinais aí, mas não tem nenhum tipo de voz, nada. Ah, o que é que eu quero fazer? Tá bom, tá bom, tô passando aí para a gente chegar no jogo, né, porque se o jogo também fosse só isso aqui, ferrou. Ah, o que é que eu quero fazer? Aí você quiser usar dois três 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 quatro três quatro 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 dois 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 três 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 The Tracker Que negocinho chato Vai levar meia hora pra chegar no jogo? Imagina se você parar pra ficar lendo cada um dos textos, tudo Dá louco Hum, um chapéuzinho vermelho Meu deus, eu acho que o jogo deve ser isso aí só aqui, viu, gente Capaz de eu terminar o jogo e salvar ele aqui, só pulando o texto Meu deus, não acredito Tá com a colherzinha na boquinha Gente, ó, sinceramente, não tem muito o que falar, viu O jogo, realmente o jogo é só isso Só isso Se existe algum tipo de tomada de decisão Acho que terminou o jogo Não tem como Tô passando, tá Só pra gente ver aí Olha, aparece lá uma opção Conforme já tô segurando da barra de espaço Ele acaba passando direto Ele faz algum tipo de pergunta ali Ai, ai, ai Ô, amigos Curta nosso vídeo Comente Compartilhe Assine Clique no sininho Para as notificações Eu tô encerrando aqui Porque simplesmente O jogo é péssimo O jogo é péssimo Horrível Deprimente O jogo é tudo de ruim Aí fica aquele tal de vocês Pra quem gosta, tá Não me levem a mal Pra quem gosta Pode estar adquirindo ele aí Mas Se depender de análise De avaliação minha O jogo é péssimo O jogo é horrível Tá Eu não recomendo pra ninguém Tá O jogo só fica nisso, ó Tô segurando a barra de espaço Só fica nisso Então nós vamos encerrando por aqui Um abraço a todos